A última atualização da média de pesquisas eleitorais feita pela CNN indica que Kamala Harris tem 50% de apoio dos americanos contra 47% de Donald Trump. Os candidatos ainda estariam empatados, tecnicamente, dentro da margem de erro de uma pesquisa a nível nacional nos Estados Unidos. Mesmo assim, Kamala registrou mais apoio em relação à última atualização feita pela CNN. Na média de pesquisas antes do debate da ABC News, no início deste mês, Kamala tinha 49% de apoio ante 48% de Trump. Enquanto isso, a campanha democrata pressiona para a realização de um novo debate, mas Trump nega que participará de um novo confronto com a candidata do Partido Democrata.